Ora viva, ouvintes da Rádio Zango 8000. A Rádio Zango 8000 encontra-se no Colégio Betânia, Cito, na Vila Alice, para acompanhar a cobertura do curso de oratória. Como bem sabem, a oratória é a arte de falar em público. Então, meu ouvinte, fique ligado em Reportagens 8000 com a Uesas Tianete e Chacuisa dos Santos. Então, acompanhem esta cobertura. Eu comecei convosco hoje, certo? É o primeiro contato que a gente está a ter, certo? Mas vocês conseguiram ver, conseguiram observar que é um carisma em mim, tá certo? Vocês conseguiram observar que há uma simpatia. Vocês conseguiram observar também que há muita coisa que eu ainda não vos falei que eu faço. E que também vocês não perguntaram. Por isso que até agora vocês não sabem, tá certo? É. É sério isso. Então, eu me candidato como delegado dessa nova turma, porque eu quero, como eu disse naquela hora, aprender com vocês e com o formador. E também dar alguma coisa a vocês, que é o conhecimento que eu tenho nesta área de oratória e não só. Então, eu quero, não percebi isso? A senhora está me atrapalhando. Boa tarde, colegas. O meu objetivo em ser a delegada dessa turma, né? É para poder desafiar o meu eu. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar no meu canto, não me socializo com ninguém. Então, ser delegada provavelmente irá me fazer ter mais conhecimento, me falar mais com os outros. E poder adquirir mais conhecimento do professor e dos colegas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Chamo-me Manela Cristina Borges. Vivo no Zango 8000. Sou estudante de estatística e planeamento. O que você achou da formação? Olha, achei o máximo. Gostei de estar aqui. Dizer em pouco tempo é o primeiro dia. Aprendi muito mesmo. Ainda que não viesse mais, levaria comigo conhecimento. Bom, aprendi e quero continuar para dizer que é de excelência, de ensinamento. Qual é o conselho que a mamãe deixa para os ouvintes da Rádio Zango 8000? Eu aconselho participarem desta formação. Que só sairão a ganhar mesmo. Muito obrigada. Nada. Olá, boa tarde. Eu sou Sheila Borges. E o meu primeiro contato com a formação foi muito bom. Aprendi bastante. Algumas técnicas que eu não sabia. Mas que já havia em alguns vídeos, algumas reportagens. Essa formação é bastante proveitosa. E quem gostar de fazer algo sério a fazer ou a se inscrever na formação, que o próximo sábado tem mais. Olá, boa tarde. O que é que achas da formação de oratória? É excelente. Uma vez que disse, é o primeiro dia da formação. Amei. Qual o conselho que deixas para os ouvintes da Rádio Zango 8000 em reportagens 8000? O conselho que eu deixo é que inscrevam-se para este curso, porque serão mesmo capacitados. E assim foi mais uma reportagem 8000 com o Exus Tia Neto e Chacuiza Moethingens. E assim foi mais uma reportagem 8000 com o Exus Tia Neto.